Sou Renato Casimiro, sou da Casa Dirce Cortes Riedel e nós estamos organizando um clube de leitura que tem por objetivo o encontro entre leitores para a troca de experiências. Isso porque nós sabemos que cada leitor é um leitor único, que tem suas preferências, que tem suas práticas, que tem seus objetivos na leitura. E é isso que nós queremos conhecer e bater papo em torno disso. Nossos encontros acontecerão toda a última quinta-feira de cada mês. E o primeiro vai ser agora, no dia 27, e nossos encontros serão sempre das 14 às 17 horas. Para se inscrever é muito simples, é só entrar na nossa página do Facebook, que lá você vai encontrar um link onde você pode fazer a inscrição e também vai encontrar maiores informações.